Olá, bom dia! São quase 9 horas desta quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui ao meu lado está o João Guedes, que é jornalista da rádio da Assembleia Legislativa. Nós vamos conversar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo de mais recente aqui no Parlamento catarinense. Nosso primeiro assunto é da área da segurança pública. Na tarde de ontem, a Assembleia realizou uma sessão especial sobre os critérios utilizados para a distribuição de novos policiais militares aqui em Santa Catarina. João, você acompanha a reunião? Então, ontem os deputados realizaram aqui no plenário da Assembleia Legislativa uma sessão especial que tinha o objetivo de discutir os critérios que foram utilizados pela Polícia Militar catarinense para a distribuição entre as regiões, entre os municípios de Santa Catarina, dos 500 últimos soldados que foram integrados ao efetivo da Polícia Militar a partir do último curso de formação. Os deputados convidaram aqui para a sessão, que acabou participando de maneira virtual, por videoconferência, o Coronel Charles Alexandre Vieira, que é o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública. Ele foi convidado a esclarecer e questionado pelos deputados sobre quais foram esses critérios. O Charles acabou lendo um documento emitido pela Polícia Militar que traçou em linhas gerais quais foram esses critérios utilizados. O documento dizia, por exemplo, que a Polícia Militar considerou alguns critérios como a relação entre a população de cada localidade e o número de ocorrências ou a relação entre a população e o efetivo já existente. No entanto, os deputados queriam mais esclarecimentos, queriam mais detalhes sobre esse processo e acabaram frustrados porque o Coronel Charles acabou não tendo... O Coronel Charles disse que para trazer mais informações, mais detalhes sobre esse processo era preciso a participação, esclarecimentos por parte da própria Polícia Militar. Isso porque o Coronel Charles é comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Então, isso acabou trazendo uma certa frustração para os deputados, que queriam mais esclarecimentos sobre isso. Os deputados relataram que sofrem muitas cobranças nas bases da população, da comunidade, prefeitos e vereadores. Toda cidade quer o maior efetivo possível, o maior número de policiais possível na sua localidade. Então, a partir disso, os deputados acabaram acertando sobre a possibilidade de chamar, convidar para aqui, para a Assembleia Legislativa, o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Dionê. A ideia é que a Comissão de Segurança Pública faça esse convite para que o Coronel compareça aqui na Assembleia Legislativa para trazer esses esclarecimentos que os deputados desejam sobre esse tema. Inclusive, logo após a sessão especial de ontem, a nossa reportagem conversou com alguns deputados que participaram dessa sessão especial. Acompanhe nos vídeos os depoimentos deles. Na verdade, para mim, não valeu nada, porque a gente convocou um secretário para vir aqui e ele leu uma carta. Se fosse isso, eu teria feito um pedido de informação. Então, para mim, não houve nenhuma das respostas que a gente precisava saber, porque quais são os critérios, como é que é. Aliás, não só eu, vários outros deputados reclamaram também. Essa forma que o governo fez de comando da Secretaria Pública ser por Polícia Militar, depois Bombeiro, Polícia Civil, isso só ajuda a dividir ainda mais a segurança pública. Eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública, eu já estive lá conversando com ele, mas muitos parlamentares, eles recebem demanda, questionamento dos prefeitos, por que veio tantos policiais na minha região, e então eu vou fazer o convite para ele, para vir aqui na Assembleia Legislativa, logicamente, depois de aprovado pela Comissão de Segurança Pública, para que ele venha fazer esclarecimento como é feito, quais os critérios que são usados pela Polícia Militar para fazer a distribuição dos efetivos. A gente conhece como é que é feito, mas a maioria dos parlamentares não conhece. Então, esse esclarecimento para toda a sociedade, aqui para os parlamentares e para a sociedade, de uma forma geral, eu acho que é só lutar para tirar qualquer dúvida, que está sendo usado o critério político, um critério que não é justo, porque a gente tem deficiência de policiais militares no Estado todo. Então, quem recebe um, achava que devia receber dois, quem recebe dois, acha que deve receber mais. Então, essa distribuição, ele está vindo aqui e fazendo essa explicação, eu acredito que vai amenizar um pouco essa reclamação, vamos dizer assim, de alguns parlamentares e de alguns prefeitos. Isso é importante que venha realmente quem tenha a possibilidade de dar explicações pontuais sobre esse assunto, se essas transferências. Houve sim uma discrepância de números de região para região. Existe um sistema de movimentação de tropa, que é um próprio policial, ele vai lá e entra no sistema, insere a matrícula dele, fala para que cidade que ele quer se deslocar. Mas, no final das contas, ele tem que ser deferido ou indeferido de alguma forma. Se você vai prejudicar a cidade, você não defere a troca, porque senão você vai acabar ficando sem policiais. E não adianta atender o pedido de 10, 20, 30 policiais que querem se transferir de uma cidade se você vai ficar sem policial ali e depois alegar que não tem policial no seu batalhão. São questões que nós temos que conversar e resolver isso aqui dentro, com o comando geral da Polícia Militar. Bom, só para concluir essa questão da Polícia Militar, então, os deputados, a tendência é que a Comissão de Segurança Pública chame, convide o comandante-geral da Polícia Militar para falar sobre esse tema aqui na Assembleia, mas ainda não há uma data já definida. Isso deve ser acertado nas próximas semanas, nos próximos dias, sobre em que dia, exatamente, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Dioneitonê, deve prestar esses esclarecimentos aqui ao Parlamento. A segurança pública foi tema da semana aqui das discussões na Assembleia Legislativa e outro tema foi a questão do transporte aéreo aqui em Santa Catarina, né, Delona? Exatamente. Essa questão gerou bastante polêmica, que é o cancelamento do único voo existente aqui em Santa Catarina ligando a cidade de Chapecó, no Oeste, aqui a capital, Florianópolis. Esse cancelamento está previsto para acontecer a partir de sábado, agora, dia 20 de março, e quem conversa com a gente sobre esse assunto é o deputado Fabiano Dalluz, que é, inclusive, o coordenador da bancada do Oeste, reunindo todos os deputados lá da região. Deputado, como é que está a situação agora? Bem, bom dia a todos. A situação preocupa ainda, porque de vários voos que nós temos de Chapecó, um deles é para Florianópolis e alguns são para São Paulo. A Gol, que tinha três voos diários, vai reduzir para um voo somente, fazendo São Paulo. E a Azul, que tinha somente uma rota Chapecó-Florianópolis, o único voo interno no estado, a Azul está cancelando esse voo a partir de sábado. Então, a preocupação é porque nós já tivemos cinco voos diários Chapecó-Florianópolis, Florianópolis-Chapecó, estamos reduzidos a um e, a partir de sábado, a nenhum. Nós conversamos com o governador na segunda-feira. O governador prontamente determinou ao Juliano, da Casa Civil, que contatasse o pessoal da Azul em Campinas. Nós conversamos com o pessoal do Azul. Eles nos repassaram que, dada a situação pandemia, redução do número de passageiros, eles reorganizaram toda a malha aérea no Brasil. E que, incluído, estava o cancelamento da rota Chapecó-Florianópolis, Florianópolis-Chapecó, e que eles iriam rever esta posição. E ontem nos deram uma posição de que, a partir de maio, a Azul pretende retomar esta rota. Mas que, de sábado agora até o início de maio, não terá mais esse voo Chapecó-Florianópolis. De que maneira que esse voo afeta a população local? Era um voo muito utilizado, deputado? Olha, normalmente os aviões estavam lotados. Os voos sempre lotados. Tem que se reconhecer que, nas duas últimas semanas, houve, sim, uma redução do número de passageiros. Nós chegamos a intervir pedindo para que a Azul mantivesse o voo, porém com aeronave menor. Mas, como a companhia disse, que eles fizeram um desenho nacional de redução dos voos, que eles não tinham como fazer essa alteração. Então, prejudica por quê? Porque são empresários, são lideranças, são pessoas que precisam e têm negócios no oeste de Santa Catarina e na capital. E hoje nós perdemos esta única ligação direta com a capital. Então, para um empresário, para uma pessoa que quer vir de Chapecó-Florianópolis, vai ter que pegar o voo a São Paulo, de São Paulo fazer uma conexão para vir para Florianópolis. Da mesma forma, quem tem que se deslocar de Florianópolis a Chapecó, agora vai ter que ir a São Paulo, ou Guarulhos, ou Congonhas, ou Campinas, para fazer esse eixo. Isso significa horas de tempo de espera de voo que poderia ser feito de automóvel. Inclusive de automóvel é bem demorado também, né, deputado? É mais demorado. Hoje está em média de sete a oito horas, dependendo do trânsito. Que é basicamente o que vai acontecer, incluindo a taxa de... O tempo de espera no aeroporto, né? Claro que o risco do automóvel é muito maior do que o da aviação. E deputado, pensa-se em outras alternativas, como outros tipos de aviões de menor porte? É, a intenção era justamente essa, de que a Azul disponibilizasse aqueles turbo-hélices que tem a metade da capacidade de passageiros e ela conseguiria ter voos lotados pelo número de passageiros que está voando aí nas duas últimas semanas. Agora, depende muito do interesse e da vontade da companhia também, né? Ou seja, tem um debate que a gente fez que é em torno do ICMS do combustível da aeronave, que representa de 37% a 40% do custo do voo. Nós conversamos com o secretário Paulo Eli, secretário da Fazenda, e com o governador, porque hoje o governo do estado tem uma política de incentivo na redução do ICMS a partir de cinco aeroportos que cada companhia aérea voar. Então, nós pedimos para também o governo rever isso. Talvez a companhia aérea que voar em quatro aeroportos do estado já passem a acessar esse benefício. E aí, claro, se ela voar em cinco, seis e quem sabe um voo internacional por semana, ela pode até ter 100% de redução no ICMS. Então, nós pedimos para o governo também rever essa tabela. Ok, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Conecta. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Outro assunto aqui que a gente vai conversar agora é com o Rony Ramos, das nossas redes sociais, que tem uma... As redes sociais fizeram uma postagem sobre as medidas provisórias do governo que prevêem recursos emergenciais para auxiliar os municípios atingidos pela estiagem. É isso, Rony. Muito obrigada. Olá, bom dia. É, pessoal, não bastasse a pandemia aí com tantos problemas causados, a gente ainda teve eventos climáticos aqui no estado, né, principalmente mais no segundo semestre do ano passado, que atingiram em cheio bastante regiões aqui do estado, que foi a estiagem lá no oeste e também ciclones e enchentes, né. Pensando nisso, o governo editou medidas provisórias para ajudar os municípios com 50 mil reais, né, os que decretaram aí, tiveram decretos de emergência e também um programa recomeça para quem teve um negócio atingido pelas enchentes, principalmente lá no Alto Vale, então estão prevendo 5,3 milhões de reais. A gente publicou lá no IGTV da Alesc um VT produzido pela TVA, o que trata desse problema e ontem, né, essas duas MPs já avançaram mais na comissão de finanças e já estão prontas para ir para o plenário. Então, esse é o nosso destaque de hoje. Passou ontem na Finanças, deve em breve. Quem quiser acompanhar mais, é só acessar lá o IGTV do nosso Instagram, arroba Assembleia SC. Ok, muito obrigada, Rony. João, a bancada feminina está articulando um dia especial de votação aí, ainda para acontecer nesse mês de março. O que está acontecendo? Bom, é isso. Na sessão ordinária de ontem, da quarta-feira, a deputada Paulinha, do PDT, se manifestou aqui, sugerindo que a mesa diretora, sugerindo que a Assembleia Legislativa fizesse uma sessão ordinária, ainda no mês de março, dedicada à votação de projetos de lei voltados à temática da mulher e da igualdade de gênero. Isso é uma discussão que já vem sendo proposta pela bancada feminina desde o início do mês, de fazer uma sessão ordinária com essa temática, em função do mês de março ser o mês da mulher, o mês do dia da mulher, que é celebrado no dia 8 de março. E a expectativa é de que isso realmente seja realizado nas próximas semanas. Ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, fez uma manifestação numa reportagem da rádio da Assembleia Legislativa, em que ele confirmou que foi solicitado à deputada Luciane Carminati, do PT, um levantamento sobre quais são as propostas dessa área voltadas para a mulher que são prioridade da bancada feminina, para que essas propostas, para que essa lista de proposições seja levada aos líderes da casa, para que se defina quais dessas matérias vão ser incluídas nessa sessão ordinária dedicada às temáticas da mulher. Inclusive, a deputada Paulinha tem um projeto de lei que já está tramitando aqui na casa, que busca treinar os agentes comunitários de saúde, para conseguir identificar e auxiliar as mulheres vítimas de violência. Ela também está participando dessa articulação para conseguir fazer esse dia especial de votação e conversou com a nossa reportagem sobre o assunto. A sexta. O que nós queremos é que, no lugar de uma sessão solene de homenagens, nós possamos ofertar a homenagem à mulher catarinense por meio de um dia de sessão ordinária, onde somente projetos de lei que versem sobre condições de gênero, seja o combate à violência contra a mulher ou instrumentos de empoderamento feminino, possam ser apreciados. E eu acho que tem tudo para dar certo, porque é uma causa que tem a empatia de muitos colegas aqui. Então, a ideia seria que nós tivéssemos um dia de sessão ordinária apenas para tramitar projetos de lei nessa natureza. Nós temos 41 proposições neste momento, projetos de lei dos mais diversos autores, de autores homens também, que tratam sobre essa questão e que a gente gostaria de ter aprovação. Olá, agora a gente volta a conversar então com o Rony das redes sociais, que acompanha também todas as publicações dos deputados estaduais. Isso, né, Rony? Qual é a publicação que você vai destacar hoje? Hoje o deputado na rede é com o Valdir Cobalquini, o deputado que já tem bastante mandato aqui na casa, e ele relembra num post, quando ele era secretário da Casa Civil, lá na época do governador Luiz Henrique da Silveira, que foi criada uma lei estadual que estabeleceu o salário mínimo regional aqui no Estado, que são quatro categorias. Então, o deputado, ele relembra o lançamento dessa lei e os benefícios dela para a população aqui do Estado. E, Deluano e João, a gente teve algumas dúvidas também que surgiram nas redes da Assembleia sobre esse assunto que passou no plenário essa semana. Se essa medida também valeria para servidores públicos e não, ela é estabelecida para os trabalhadores da iniciativa privada. E a gente tem aí uma diferença, né, Deluano, nos salários mínimos regional e o nacional, né? Exatamente. A gente sabe que atualmente o salário mínimo nacional, válido para todo o Brasil, está em R$ 1.100,00, enquanto aqui em Santa Catarina ele varia de R$ 1.281 a R$ 1.467,00, ou seja, maior do que o salário mínimo nacional. A gente está encerrando aqui mais essa edição do programa Conecta. Continue nos acompanhando na TVA e nas nossas redes sociais também. Um bom dia para vocês. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri